Ele tá virando pro cara, eu vou embora, você quer que eu pegue umas coisas e vou embora? Você tá aí trabalhando, cara, eu tô aqui trabalhando, me deixa trabalhar, porra! Como pode? Pepino! Como pode? Como pode? Olha aí, vocês só tem que fazer um campeonato, bicho! Depois os caras tá lá falando que eu sou ruim, que aí tem o Seiter, aí eu tenho que responder, porra, cara! Olha só, DMTV! Vergonha na cara, vamos começar de novo, e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo essa porra! Tiraram, tiraram, tiraram! Respeito! Respeito, velho, respeito, é foda, velho! Gaetano Veloz, você tá coberto de razão, viu? Alô, galera da MTV! O tempo fechou lá, porque eles jogaram até pras imagens aí do drone, velho! Mas o Simpo, ele é um cara que eu acredito que ele tem moral pra chegar pro admin e falar o quê, Apocão? Você tá em choque, porra! Mano, eu só ia falar isso, o Pepino tá em choque, viu?